Olá, estudantes! Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Meus queridos alunos do EJA4, o nosso conteúdo de hoje vai ser o Future with Will, o futuro com a palavra Will. Tá bom? Let's go! Prestem atenção. Nós utilizamos aqui a palavra Will, certo? Podemos dizer que o Will vai ser, neste caso, um auxiliar que vai colocar os verbos principais da frase no futuro simples. E eu vou utilizá-lo para expressar ideias futuras, ações futuras, mas que essas ações podem ou não acontecer. Tá bom? Ou quando eu prometo alguma coisa também, aí eu uso o Will. Vamos lá! Como que eu faço isso? Eu preparei esse quadro com a estrutura da frase para que vocês não confundam nunca mais na vida de vocês. Nunca mais é. Então, nós temos aqui o sujeito mais o Will mais o verbo principal, que vai estar no infinitivo. E vocês sabem que no infinitivo são aqueles verbos que em português terminam em A-R, E-R e I-R. Em inglês, é aquele que a gente vai colocar o to antes dele. Esses verbos aqui, eles vão estar no infinitivo, mas sem o to. Tranquilo? Então, vamos ver como é que fica? O complemento é o restante da frase, hein, pessoal? Vamos ver como é que fica? They will buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. Então, nós temos aqui o sujeito, nós temos aqui o auxiliar, o Will, o verbo principal e o complemento. Tá tranquilo até aí? Então, vamos para o segundo exemplo. We will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. A mesma estrutura das frases na forma afirmativa com o auxiliar, o Will. Então, como que nós vamos utilizá-lo? Da seguinte forma. Sujeito, o E, nós temos aqui o auxiliar, o Will, mais o verbo go, que é o verbo principal da frase, e o complemento. Isso aí é a forma afirmativa. Porém, para fazer a negativa, é mais fácil ainda do que a afirmativa. Por quê? Porque você vai apenas acrescentar o not depois do auxiliar, o Will. Lembrando também, pessoal, que eu tinha colocado aqui para vocês prestarem atenção, que às vezes você não vai achar na frase o I, o Will. Você vai achar o I'll, que no caso seria aqui a letra I maiúscula com o apóstrofe e os dois L, indicando a mesma coisa, só que de forma abreviada. Tranquilo? Então, I will visit my cousin tomorrow. Poderia ficar I'll visit my cousin tomorrow. Que traduzindo ficaria visitarei minha prima ou meu primo amanhã. Tá tranquilo? Então, vamos continuar. Olha o que eu tinha dito para vocês aqui. Sujeito mais o I'll, mais o not, mais o verbo principal, certo? Que vai estar no infinitivo. E o complemento. Lembra que eu tinha dito para vocês que ele estaria no infinitivo, porém, sem a partícula to antes dele. Tá bom? Grave isso aí também. Bem, então, como que ficaria uma frase negativa com o auxiliar Will aqui no Simple Future? Ficaria da seguinte forma. They will not buy a new house. Eles não comprarão uma casa nova. We will not go out tonight. Ou we won't go out tonight. Professor Leandro, o senhor leu agora, de duas formas diferentes, duas frases que tinham a mesma tradução. Como assim? Lembra do I'll, que eu tinha falado para vocês, que era a forma abreviada do I will? Então, para a forma negativa, também existe, certo? Uma maneira abreviada de escrever, de falar, que seria o won't. A tradução não muda nada, certo? É só uma forma de abreviarmos aqui a frase. Então, quando eu digo we will not go out tonight e digo we won't go out tonight, eu estou dizendo a mesma coisa, que nós não sairemos hoje à noite. Tá tranquilo até aí, pessoal? Olha o exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Tá vendo? Para vocês darem uma olhada aqui. Tem o will, tem aqui o won't. E agora nós vamos ver a forma interrogativa. Para fazer a forma interrogativa, é bem parecida com a maneira que nós fazemos lá com o verbo to be. Nós vamos pegar o will e colocar agora antes do sujeito. Tá bom? Como é que ficaria? Ficaria o will, mais o sujeito, mais o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. Fácil demais. Mais fácil do que isso, só dois disso. Então, lembra que eles compraram a casa, depois eles não compraram a casa, né? Eles iriam comprar a casa, depois não iriam mais comprar a casa. Agora, eu estou perguntando se eles comprarão a casa. Então, ao invés de eu dizer, they will buy, o will, ele vai vir antes, no começo. Vai ficar, will they buy a new house? Lembra do pessoal que saiu de noite? A mesma coisa. Ao invés de eu dizer, we will go out tonight, eu digo, will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite? Então, assim, pessoal, é bem fácil. É só uma questão de memorização. Você prestar atenção na aula, sempre pegar o seu caderno, um bloco de notas e anotar tudo que o professor falar e que você acha que é interessante e anotar que você vai esquecer daqui a uma, duas semanas. Tá bom? Então, neste ano, nós temos uma novidade. Todas as nossas aulas, nós teremos um desafio para que você faça em casa e eu possa saber aqui que você está entendendo o que eu estou ensinando. Então, nós teremos toda semana o nosso Week Challenge, que vai ser o desafio semanal. Como que você acessa isso aqui? Pega a câmera do seu celular, aponta para a tela da sua TV e você vai ser direcionado automaticamente para o seu desafio. Lá você coloca seu nome completo, coloca a sua turma, o nome da sua escola e responde o questionário lá. Pode ser um questionário, pode ser um jogo também, pode ser um game, mas é sempre dentro do conteúdo que eu expliquei naquele dia. Assim que você responde, a sua resposta vem automaticamente para mim. Eu tenho que acompanhar aí como vocês estão recebendo os conteúdos de língua inglesa. Pessoal, foi um prazer muito grande. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Bye, bye, students!